Bom dia, meus digníssimos. Chegamos a Tambaba. Hoje vamos conhecer aqui a Praia Tambaba, que é a praia de naturismo. Mas a gente não vai, lógico, né, pro lado do naturismo, porque aqui não tem só isso não. Aqui você pode ter o outro lado também pra conhecer a praia. Entendeu, galera? E aqui, como sempre, tem os artesanatos, né, tem as... Ó, a birosca do Diniz, pitú, muito verde aqui por aqui, galera. Pra vir pra cá é longe de onde a gente tava ali, hein. Vou mostrar pra vocês. Ó, e vou mostrar pra vocês aqui, ó. A Betânia trouxe até... Que que é isso, Betânia? Que que é isso? A Betânia é longe, ela trouxe, vai jogar fora. Ela vai jogar fora o café da manhã que tava dentro do bucho. Olha lá, gente. Ela passou mal dentro do ônus, galera. Vamos mostrar a praia pra vocês. Aí, ó. É o Peladinho de Tambaba. Lembrancinha que é sucesso aqui na praia, olha. É o imã de geladeira. Tamo junto. Manda um abraço pra Minas Gerais aí. Um abraço aí, pessoal aí de Minas Gerais. Vem lá, vem conhecer a terrinha aqui, ó. Litoral sul da Paraíba, cidade do Conde. Aqui você vai encontrar lembrancinhas aqui, ó. Desde o Peladinho de Tambaba, a passeios maravilhosos de bug. Aí, ó. Vem conhecer a costa do Conde. É isso aí, tamo junto. Ó, os Peladinhos. Tudo bom, meu bem? Como é que você tá? Então, graças a Deus. Se precisar de bug, estamos disponíveis. Obrigada, meu bem. Aí, galera. E é lindo, viu, pessoal? Obrigada. Lindo, lindo, lindo. Top demais. Eu de óculos curto, eu não tô enxergando nada. Tô mostrando. Gente, que lugar. Tem que colocar aqui o degrau aqui, senão a gente cai, hein. Eu tô filmando. Nossa, a descida ali é... Os meninos já foram passear. Os meninos tá... Só alegria. Meu digníssimo. Que lugar. Que lugar. Que lugar. Que lugar maravilhoso. Cê tá doido. Então, ó o coqueirinho lá. Ó lá. Em cima da pedra. Que que é isso? Top demais, galerinha. Ó os meninos aqui. Pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui nessa experiência aqui. Olha aí. Uma coisa que eu jamais pensei que eu pudesse fazer, né. Muito feliz mesmo. Tô conhecendo várias praias aqui. João pensou aqui, aqui na Paraíba aqui também. O sol tá muito forte. Muito forte mesmo. Agora são oito... São oito e vinte da manhã. O sol tá de rachar, viu gente. Tá inverno aqui. Pô, aqui. Senão eu não aguento nem a hora pra filmar, não. Olha aí. Olha que maravilha, galera. Então é isso aí, galera. A gente tá fazendo esses vídeos aí. Tamo começando o canal, na verdade. E precisamos aí de vocês aí pra tá... Pra tá crescendo o canal. Curte, compartilha. Se inscreve no canal aí, gente. De graça. Se você gostar do conteúdo aí. E tamo junto aqui. Ó o bar do... Chechel aqui atrás. Aqui, ó. Muito massa aqui. Muito massa. Muito massa. Gente, olha aqui. Olha que paisagem. Olha essas pedras aqui, assim, nesse lugar, assim. Ó, maravilha, galera. Maravilha. E o verde. E o verde aqui é demais, ó. Um pouco ali amarelinho. Nossa, que maravilha. Esse aqui tá pra praia, tá pra nós aqui hoje, galera. A gente chegou aqui agora. E tá pra gente, viu? Nossa, que maravilha. Tá top demais, viu? Muito top. Comprar água de coco gelada. Com calor aqui no bar do Chechel, aqui na praia de Itambaba. É só soltar braba, hein, galera? Agora sim. Agora focou, né? Olha o coqueiro lá em cima da pedra. Damos um pra vocês. É verdade. Eu tô falando tudo aqui na pedra. Aí, galera. Mostro pra vocês aqui. Aí, aqui, ó. Praia Naturista ali. Dá um zoom pra vocês ali. Pessoal da escada. E vai, ó. Tira o zoom, né? O pessoal não vai subir ali. Vai lá, pega o chapéu e tira foto. Ai, ai. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, galera. Olha nas pedras aqui, ó. Caranguejinho. Os caranguejinho aqui. É pretinho, né? Vamos ver se dá pra ver. Embaixo aqui, ó. Olha ali dentro, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai dar pra ver na água. Aqui. Ali tem mais. É muito, é muito. Top demais. Top demais. Ai, galera do céu. E aí, meu cabelo bagunçado. Eu tirei o boneco aqui. Tentei mostrar os caranguejos aqui pra vocês. Aqui, uns pequenininhos aqui nas pedras aqui. Não sei se é caranguejo mesmo que fala, mas deve ser, né? Ai. Essa praia de Tambaba é muito bonita aqui. Muito. Essas pedras aqui dão charmo ainda maior, né? Chegamos à praia de Coqueirinho. Chegamos à praia de Coqueirinho. E a música tá comendo solta. Eu não sei nem... Se não vai monetizar que não tem nem escrito pra isso, mas vamos lá. Olha o que passa aí. Vou mostrar pra vocês aqui a praia de Coqueirinho. Chegamos à praia de Coqueirinho, né? É. Tá gostando aqui da Paraíba, irmão? Sim. Quem não gosta, né, meu filho? É. Olha aí. Você tá doido, gente. É top, viu? Bom demais. Galera, vou falar pra vocês. Recomendo muito vir aqui pra Paraíba aqui. É barato, viu? É muito acessível. E é tranquilo, viu, pessoal? Tranquilo mesmo. A rua pode andar à noite tranquilo. A gente tá lá no... Lá no... Lá em Tambaú, lá, né? Lá, na duas quadrinhas lá da praia lá. Anda sossegada à noite lá. E é muito bom, viu? Mostra pra vocês aí. Um pouco aí. Um panorama que a gente conta. Agora vamos ali pra baixo pra mostrar mais. Galera, praia de Coqueirinho. Que é mais bonito, hein? Nossa, que é bonito mais. Agora a gente vai mostrar pra vocês ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Diz que é lindo. Que é bom pra... Que tem pedra, né? Nossa. Galera, uma coisa que eu não falei. Aqui é muito bonito, mas muito lindo mesmo. A água... A água tá clarinha, clarinha. Lá em Tambaú, lá em... Cabo Branco. E... E Caribeça tava um pouco escuro. Porque é por causa da chuva. Mas aqui tá muito clara a água. A gente vai mostrar também... Quinta-feira a gente vai... No outro passeio vai mostrar pra vocês também. Aqui tem muitos bairros lá. Bairro Johnny. Bairro... Bairro não sei do que. Ali pra lá tem outros bairros ali. Só que é o seguinte, galera. Aqui é muito caro. Mas muito caro mesmo as coisas. É diferente, né? Das outras praias. Aí eu acho que conforme as praias aqui vem carecendo. Muito caro eu achei aqui. Mas tudo bem. A gente vai mostrar pra vocês aqui. Gente, pede só que você se inscreva aí. Quem é novo e viu esse vídeo aí agora. A gente tá aqui em João Pessoa, na Praia de Coqueirinho. Se inscreva no canal aí. Dá aquela força aí. Bora crescer. Eu tenho pouco inscrito, mas eu quero ver se eu chego nos mil aí. Pra gente começar a dar uma guinada no canal, né? No canal, né? Guinada no canal é ótimo. Guinada no canal. Mas vamos lá. Fala, meus amigos. Pessoal aí. Aqui é coisa de louco, viu, gente? Recomendo demais, demais. Achei um bar aqui. Onde... Acho que ele tá um pouco mais em conta. Mas eu vou mostrar pra vocês o que a gente pediu. Aqui tem uns peixinhos que tá aqui dentro. Não sei se vai dar pra ver, galera. É tipo um aquário natural aqui, ó. Uns peixinhos ali. Vou dar um zoom aqui. Demais, né? Tamo ali naquele guarda-chiva laranja ali. E daqui a pouco a gente vai pra lá. Chegou, galera, aqui, ó. A gente pediu um filé de peixe. Vem com batatinha frita e mandioca. A coca foi cinco. Isso aqui foi sessenta, né? E a jarra de suco de greveola vai vir em vinte. Na praia, né, galera? Então vale, né? Tem que valer. É cajá, exatamente. Pessoal aqui. Fica a enseada coqueirinha. Ó, meu amigo aí. Joia! Essa sequência tá louro, né? É! A enseada coqueirinha na frente ali. Só dos buques tudo ali pra trás. E a gente vai mostrar ali agora. Enseada de coqueirinho. Área de preservação, galera. Vai fazer uma trilha aqui no meio do mato aí. O pessoal tá vindo lá pra ir pra praia, né? Vou mostrar pra vocês aí. Vou mostrar aí, galera. É a enseada ali de coqueirinho. Olha. Vai fazer tudo aqui? Olha. Vou mostrar. Pensa num lugar bonito. Agora pensa e multiplica, galera. Olha que lugar lindo. Olha que maravilha, gente. Só agradecer a Deus, né, Mara? Só agradecer a Deus. Olha a garota aí, ó. Vamos dar um abraço pra galera aí. Tchau, gente. Maravilhoso aqui, viu? Maravilhoso, galerinha. Vamos lá tirar a foto. Gente, lindo. Gente, lindo isso aqui. Lindo, 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 lindo. Galera, olha isso. Seis, tá dois. Estamos aqui na enseada de coqueirinho. Muito toque, gente. Show, viu? Olha aí, meus amigos. Olha que espetáculo. Que espetáculo, gente. Gente do céu. Nossa, jamais eu pensei em estar num lugar tão magnífico desse, gente. É que na Paraíba, gente, estamos aqui na praia, aqui na enseada de coqueirinho, aqui. Na praia de coqueirinho. É maravilhoso. Olha só. E é muito tranquilo, galera. Muito tranquilo mesmo. Muito. É lindo, viu? Lindo. Ali tem um lugar pra tirar foto ali, ó. A gente vai lá tirar uma fotinha. Olha lá de acordação. A Betrânia vai tirar foto dos meninos aqui, ó. É de coqueirinho, toral sul da Bahia, da Paraíba. Aí, gente. Que lindo, né? Nossa, tô maravilhado com isso aqui. Maravilhado. É muito belo mesmo. E aí, gente. 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 Me agradeceu a Deus hoje. Agradece aí, galera. Deus é maravilhoso. Galera. Chegamos aqui. Temos a praia Tabatinga. Poara, a terra do sol da Boas-Vindas. A gente vai lá conhecer a praia. Vamos mostrar aqui os lugares aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. A comida aqui é por quilo, galera. Mostra pra vocês aqui o ambiente. Tudo, tudo bem? Bora. Vou pegar aqui. Olha só, gente. Eu vou lhe dar uma só pra vocês, hein. Não tô se formando aqui, mas vamos lhe mostrar. A gente tá bem, hein? O que é isso? Vai descansar. Comei e descansar, né? Olha ali. Comei e descansar agora um pouco, hein. Então eu queria voltar pro hotel, porque ele tá muito cansado. A perreia zero. Então pronto. Vamos lá, né? Vamos mostrar. Pode sentar na mesa aqui. Oxe, vamos lá. Tá viva agora. Que lugar legal. Um pouco a gente vai comigo e descansar ela agora. Bora. Vou mostrar aqui. Que que é isso? Você queimando, hein? Café? Pode. Olha, coloca até um café queimando pra espantar. Acho que os mosquitos, sim. Olha. 80 reais um quilo aqui, gente. Deixa eu ver o nosso. Vou colocar o seu. O camarão é com casca. O grande é o nosso. O camarão é com as camarinhas de lugar, né? Peca de banana. O nosso bacal. Vamos comer aqui. E daqui um pouco a gente volta. 80 reais um quilo aqui, mas também estamos do lado da praia, galera. É homem e mulher. Agora você quer contar, Cauã, que a gente acabou de chegar aqui, depois que a gente almoçou, deu aquela pequena descansada. É uma vez. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Acho que... É uma vez. É uma vez. É uma vez. É uma vez. Água salgada, né? Você vai ver o mar ali. Água salgada. Essa maravilha que está aqui na nossa frente. Aqui tem uma escada que a gente vai descer. E ao lado ali é o rio Paraíba. Água doce. Então a gente vai desfrutar dessas duas maravilhas, uma ao lado da outra. Mostrando aqui pra vocês aqui. Praia de Itabatinho. Coisa mais linda, galera. Coisa mais linda. Veja, eu vou contar uma história. Cauã quer contar história, mas não vai ter tempo, porque a gente vai ter que mostrar aqui. E a gente colocou o celebro para carregar ali, né? Vai ter tempo. Eu vou comer só. É uma vez. Beleza, beleza. E ele é meu amor puro. Obrigado. Se fosse um amor puro. Aí é o rio aqui, né? Água doce aqui do lado. Ao lado de cá. Pessoal, aqui quem quer água doce vem pra cá. Quem quer ir para o mar ali, né? Águinha salgada. Água salgada dali. E água do rio daqui. E água do rio daqui. E aí fica a disposição, onde o que a pessoa quiser, né? É. Então pronto. Olha lá. Então é isso aí, galera. Olha lá. E aí, pessoal? Que beleza, hein? Aqui atrás, água doce. Aqui, o mar. Curte esse vídeo, galera. Se inscreva no canal. Pra gente tá fazendo mais conteúdos assim pra vocês. Tamo junto. Vamos lá. Costa a barriga pra aparecer. Eu e tu no vídeo. Chega. Agora você fazendo. Faz o barulhinho agora. Faz o barulhinho. Você fez agora e é? Você fez. Vamos ver agora. Sim. É assim? É. É. Brinca com os moleque de hoje. Cuidado aqui, ó. Não enxergar. Deixa lá. Não, né? Como é que é seu nome? Meu nome é Francisco. Eu sou conhecido aqui na praia como Grilo. O Grilo é conhecido como Frederico. O nome desse trabalho é Arte da Metamorfose. Pra quem não conhece, dois, três minutinhos. Eu tenho que formar uma palha do coquete. Bonino e tonto. Em peças como rosa, beija-flor, gafanhoso. Peixe na vara de pescar. E o beija-flor, beijão na rosa. Olá, tudo bom? Sim. Já aprendeu fazer. Quase aprendendo o barulhinho. Mas eu sei. Você ensina uma vez ele aqui como é que faz a galera? Eu sei. Nossa, a barriga é só. Só. Ela quase é só. A gente é feito um pé. Era o quê? Era você, caraca, o seu irmão do Alvão. Leandro, o meu amor. Se você me cita sempre a brincar. O seu amor. Eu sei. Eu sei. Cara, que massa. Cara, como é que você aprendeu? Cara, eu venho de família de artesão. Eu faço parte da quarta geração de artesão da minha família. Foi uma técnica que eu desenvolvi, mas sim, eu aprendi. Eu aprendi a sua técnica. Esse aqui é o seu. Cara, que massa. Rosa, beija-flor, galpanhoto, peixe na vara de pescar. Vamos só esse aí, vamos só esse aí. Só esse? É. Pode pegar seu.